Agora outra O senhor falou que a fantasia sexual É o mais difícil a resolver para chegar A retilinearidade, sim É uma das coisas mais sérias que tem Já ouvi em tertúlias anteriores O professor falar Que quando era solteiro Tinha uma agenda só para masturbação Qual o objetivo dessa agenda? Era eu acabar com a fantasia sexual Porque nessa ocasião Eu trabalhava no meio de um monte De moça, tudo mais ou menos da mesma idade Que eu Cada uma mais bonita, boazuda E sexy do que a outra Então você pensa, podia escolher A pretinha, a loirinha A amarelinha A branquinha, a baixinha A altinha A de para-choque funcional Da frente para-choque funcional De trás, quer dizer Uma situação terrível Então, como eu revia No meio daquilo Era um problema Era um problema E outra coisa É lógico que eu tinha Eu era muito requestado nessa situação Mas quem fazia mais isso Eram as mães Que queria que eu almoçasse Em casa Para fazer o casório da menina Então era um problema Então era um problema Agora ali entrava a miss Entrava aquela que Todo mundo estava atrás Todo mundo atrás dela E ela atrás de mim Eu falava assim Ó, vocês ficam com ela Dá um jeito Era um problemão aquilo ali Outra coisa Meus amigos sabiam disso Você sabe que eu arranjava até amigas Para despistar o negócio De vez em quando eu chamava Vem cá, vão comigo Ao cinema Para ver Para ela pensar Que eu já tenho uma namorada Para me deixar em paz Que eu já não aguento mais O negócio Que a situação está precária Agora, tinha muito disso Agora, por que isso? Que eu estava muito bem Eu tinha um emprego Tudo arrumado Eu era uma pessoa séria Dirigia já instituições De assistência Então era um bom partido Para a época O negócio do casamento O negocinho do casamento No caso é o negoção O negocião do casamento Era o máximo Agora, vocês nem calculam O que já tinha acontecido E outra coisa Quando a minha mãe foi para lá A hora que passou o negócio Mesmo o movimento espírita Eu tinha um problemão com isso Aí, começavam a chaleirar Esse aqui é o nome que eles usavam Chaleirar a minha mãe Então, eles acorçavam E acorçar É esse mesmo nome Que eles usam De molestar De assediar Então, tinha muito disso Então, eles ficavam acorçando A minha mãe Você está entendendo? Para ficar bem simpática Para a minha mãe Porque aí Na hora que a minha mãe Ia fazer um pato recheado Ia chamar a moça Então, já seria uma grande vitória O próximo passo Já vai ser mais fácil E por aí vai Agora, veja Eu já sabia de tudo isso Porque Por incrível que pareça Um fato desse aconteceu comigo Foi terrível E não foi mais em Uberaba Foi nas férias Que eu fui visitar a minha família O meu pai tinha cedido O consultório para um dentista O dentista tinha uma menina Uma filha muito bonita Agora, a hora que a menina viu E o dentista me viu Falei assim Polas, nós vamos reunir as famílias Eu vou te contar Eu cheguei com o meu pai Na hora que estava acabando O negócio Falei assim Papai, eu vou embora Que está terminando aqui Meu período Que eu tenho que trabalhar Não dá para ficar No resto das férias Agora, eu queria só perguntar ao senhor Esse nosso amigo Doutor aí Ele vai trabalhar aqui com o senhor Durante muito tempo? Como é que é isso? Que eu quero saber Para ver quando eu volto aqui Aí o meu pai fala assim Meu filho, eu já vi O que você está pensando Já pesquei tudo O que você está falando Você tem sua razão Mas olha Isso é temporário Porque eles vão embora Ele vai para Goiás Ele está fazendo um estágio Aqui comigo Ele vai embora Entende? Hein? Não Nessa época não Eu com 16 É que eu comecei a receber meu salário Nessa época eu já tinha uns 18 anos Não Ele morreu Eu tinha 18 para 19 anos Foi Eu era menor Eu não tinha 21 anos Na ocasião precisava de ter 21 Eu não tinha Já precisava de uns anos ainda Entende? Para eu dirigir os negócios todos lá A situação toda dele Vender imóvel As coisas todas que eles queriam E outra coisa Eu queria tirar minha mãe Com os meus irmãos Para levar tudo para o Beirava Antes de sair de Monte Carmelo Isso tudo eu era menor Quando ele morreu Agora eu já tinha uns 18 anos Agora Eles Foi lá que eu fiz o discurso Com a cidade inteira No cemitério Aquele negócio todo E nunca mais esqueceram disso Mas agora Esse nosso amigo Foi mais um Eu devia ter uns 16 17 anos Por aí A moça realmente Era muito boa Agradável Bonita Sabe? Assim bem do interior A filha dele Mas fora de sério Então eu falei com ela Antes de ir embora Falei com ela Olha Eu acho que você vai arranjar Um namorado E falei Daqui a tantos meses Ainda vou descrever o namorado Para você Mais tarde Uma amiga dela Esteve com ela Lá no estádio de Goiás Chegou e falou assim Valdo Ela estava com o namorado Assim, assim, assim E ela mandou dizer para você Que é a descrição que você fez Quer dizer Resolveu tudo O negócio todo Era fazer o acolhimento A orientação E encaminhamento É o que a gente fazia Mas teve mulher Que não foi assim não Teve o caso de uma Que na porta lá Da faculdade de medicina Eu virei para ela E falei assim Olha aqui Vê se você me deixa em paz Que eu não aguento mais Eu sou obrigado A confessar uma coisa para você Eu não gosto de mulher Eu gosto de homem Me esqueça Agora Mais tarde Eu casei Ela ficou danada Da vida comigo Você está entendendo? Isso foi Mais tarde Quando ela encontrou comigo Ela não gostou Da história Porque eu casei Fui ter um filho Aí eu quis explicar Mas já era tarde Ela já tinha casado Aquele negócio todo Para a situação toda Para esclarecer Porque eu falava com elas Eu não quero casar Eu não tenho nenhum plano De casamento Quando eu resolvi casar E ficaram sabendo Foi Uau O negócio Deu tudo para trás Você está entendendo? Eu não quero casar Eu não quero casar Eu não acredito Eu não quero casar